Soldado inimigo por perto O treino acabou, vai começar a luta de verdade Estapou de morrer, hein, menor Macaio, vou pegar o avião de novo Vou pegar, pô, é claro Tu pegou o avião na hora, né? Só tem nada no time Não, não, os amigos estão aí Dois aviões estão na reta, vou andar à esquerda Eu vou andar à esquerda, tu vai andar à direita Vé, pra mim não apareceu de onde a gente está começando, pô É o quê? Ah, tá Aqui, aqui tem vários, pô Na primeira pista tem dois, pô Bora de ir Sobreviva aí E os seus colegas na caixa Vamos pegar essa porra também Uhuuu É o espadão da fumaça Ih, tem um viado aqui na minha frente, mano Eu peguei isso, otário Ai, eu peguei Ai, que mentira Eu fiquei meia hora O cara pegou antes de mim, mano Fulek, eu fiquei meia hora pra tentar entrar no bagulho Ai o cara chegou primeiro que eu Chegou depois, ainda pegou, velho Que mentira Ih, é com... O analógico de... O analógico de que tu olha pra cima e pra baixo É o que vai... Subir, descer, vai pro lado, pro outro É o mouse, DJ, é o mouse que controla É o mouse que vai subir? É Me fudim, só atropelei o maluco ali Mas nem contou aqui o que o amigo dele tava junto Você obteve informações sobre a Operação Monarch A largaxista tá boladona ali, ó Algo da caçada definido Pode matar Ah lá, o maluco tá lá no avião de novo, ó Atenção aqui Tô perdendo o terreiro Presta Tentar enxergar em vocês aí Temos informações, Monarch Os titãs estão raivosos Pegue a informação necessária E fuja Vai pegar o avião, DJ? Tá tudo bem, espera um pouco Você me deu já caindo, pô, o avião? O avião caiu já Caralho, não entendi nas botas Mas não foi agora não Joguei pra cima, não foi não Ó, DJ, chega aqui, ó Marquei o equipamento Munição aqui Mano, atira no bicho pra pegar o bagulho Pegou munição, DJ? Pegou munição? Peguei, mas acabei pegando errado Bom trabalho E agora? É só esperar o avião aparecer e pegar Aí, DJ, tem mais um aí, ó Aí, apareceu um Claro Claro, eu piloto Vou aprender a pilotar essa porra na mala Deixa o Monarch comigo Ah, o maluco pegou lá o outro Indo na direção do inimigo Bora, sai do gás, porra Vou pilotar isso aqui Vai, palovânio A gente vai bater Sai daqui Puta, né? De novo, mano? Explosive a porra do bicho Colt bateu em retirada Vou bater em tudo Mano, tô cheio de luta aqui onde eu tô Mano, tô cheio de luta aqui onde eu tô Temos informações, Monarch O tempo do contrato terminou Algo perdido ... E aí, o avião vai voltar aqui, melhor Ah, tem um avião me seguindo Por isso, mané Ah é, mané, eu falo, o caralho é de frissão quando vai Coloca pra cima e aperta o bicho Se você aperta para reduzir para trás, vai colocando para cima, coloca para trás para reduzir para você mirar. Ah mano, é muito ruim andar nessa porra desse mapa, tá maluco. Temos informações fodas. Pô, aí mano, estou longe de tudo, estou no meio do nada. Pode ir, o pior é que você não consegue muito rápido não as coisas, com o avião. Os titãs estão raivosos, pegue a informação necessária e foja. Ah, correto, longe de tudo, eu vou dizer uma viada. Pô, eu vou lá da puta que pariu, mano. Uma equipe inimiga está caçando você, não deixa. Eu aqui estou numa troca de tiro, eu sozinho com quatro. Estou fazendo eles passar mal comigo. Tem um pouco, né. Derrudei já dois jatos. Olha, mano, que implicância é essa condisílio? Que é isso, mano? Temos informações, Ronald? Isso é munição nenhuma agora Quase que eu morri Quase que ele chegou tudo Eu ri, eu tava atrás Eu tô atirando nele Da hora, você é louco Bom trabalho O Godzilla recuou Vem cá, chegando Godzilla, na papeta de parede Que isso, né Moleque, deu uma fuga aqui Muito brava nos malucos, mano Eu sou o escolhido do Godzilla e do Kong, mano Dessa vez, tá ligado? Tô tentando ir pra tu Já brinquei que tô sem placa nenhuma Tô putido Consegui matar um cara, mano Fugiu um pouco do problema aqui Que tá foda Caralho, mano O Godzilla e o Kong Resolveram mirar em mim Foda-se, tá ligado? Será que o Ferg é no alto? Porra, sem placa nenhuma já Tô trocando com os caras Qual é? No arzo... no... Rebite não é tão fácil assim não, velho Se eu tenho informações sobre a operação... É mesmo não É mesmo só jogos malucos Vou chegar agora mais rápido Se não tiver ninguém, né Você não tem informações sobre a operação Monaco Ah, qual é? Que mentira, mano Pode respirar Você despistou os inimigos Cheguei no loadout Pega a caixa policia aí Caixa de munição... Ah, mentira, mano É, vou largar uma aqui agora Eu tenho aqui, eu tenho aqui É maluco, mentira, mentira Ganhei um bagulhinho, mano Ganhei um bagulhinho, mano Temos informações, Mona Tendo pra perto de tui, bro Colega de esquadrão remobilizado Bora ficar beirando o safe agora, viado Bora Fizemos oitinha, porra Ah, o cara aqui em cima Tá cheio de maluco aqui, Matai Ah, o cara aqui em cima, Caldovani Até as portas aí Pediram caixa lá, ó Não é só ele não, Caldovani Vou ficar mirando lá Derrubei os caras com a terra do conde Hihiiii Olha lá os caras ali no lado Tem gás chegando Zona segura realocada Ah, o cara tá em quem, filho? Colega de esquadrão remobilizado Ganhei pra esquerda, hein Quem pra direita, velho? Bora pra seis, bora pra seis Quem encontra, filha da puta Ó, os caras tão ali, ó Queira de formações, Mona Queira de formações, Mona Qual jogo travando? Travando muito, filho Caralho, que beleza Travou muito, velho Meu Deus Poxa, o King Kong tá... Meu Deus, olha esse jogo Eu vi o King Kong pular, é isso mesmo? No limite, mané Moleque, eu vi rápido pra caralho, filho Ah, essa arma que eu tô muito boa, velho Tá maluco Eu vou ter a PPSH, mano Tem que ter a PPSH Não, eu tô... Não, eu tô... Eu tô jogando com a... Do loadout do... Do... Do Zila, filho Atenção A... Tem cara aqui, hein Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Na pedrada, na pedrada O que quebrou, viu, cara? Quatro inimigos Mate todos Pode tirar as filhas da puta Tô, tô vindo Tô, tô vindo Marca ele, mano Aqui, aqui, aqui Não dá pra marcar, ó Sem... Ó, tem um lá em cima Ih, tem um nas costas Tem umas costas de nós Tem nas costas daí Eu não tenho munição, tá ligado? Aqui, ó Nessa loja aqui, ó Soldado e inimigo por perto Já vi, já vi Tá na vida, ele Deito Tem cara nas costas daí Tem cara nas costas daí Nas costas Reforço desabilitado Ó, malou Bora, bora matar, bora matar Bora, bora matar Bora, pela direita Bora, flanque a direita mesmo Aeta, a esquerda, só tem uma, velho Que anda, mano Ó, a gente tava trocando lá Tô ouvindo barulho de tiro Tô ouvindo barulho de tiro Que dá caixa de munição, velho Ah, vai tomar no cu Ah, vai, tacou em nós Eu tenho caixa de munição, se quiser Eu também tenho uma Nossa, o bagulho quase pegou em mim, viado Tem maluca ali em cima Tipo, tá aqui Joga não, joga não, joga não Alguém aí precisa disso? Mas tem um aqui Ó, amigo ali, ó Tá revendo Aonde, pô? É lá, lá, lá Aqui na frente No ponto azul Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Tem um derrubado dele Tem mais um lá Caralho Que desgraçado Tem mais um lá Tem mais um lá Aqui, ó Acabei de descobrir Armadilhas inimigas marcadas Mão tá embaixo Eu vi alguém subir Vem, peguei Eu tô de mástica 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 Vem Eu tô com a seringa O K está chegando Marcando nova Zona segura Tá cara Que bagulho Que nós Eu vi mesmo Cara na casa Na casa da frente Aqui, ó Saindo Tô ganho Pra direita De novo, hein O Ibra Pode ir, pode ir Descaduia Descaduia Tô de mástica Praia Pra caia Pra caia Pra caia Pra caia Mano, eu atirei no peito do cara Pra caia Pra caia Porque ele não caiu Ah, tem mais um Tirei pro gente Calma, cara Eu ia tirar a bazuca Mas tinha um troço na frente O da casa vai ter que correr Movimentação Eu tô sem máscara Tô sem máscara É dois É dois Na cara Aqui, aqui na frente Ataque Sub-ataque Já tá do lado Ataque pesado aqui Tem cara na janela também lá É maluco na frente Na direita Ô Tá feio Aqui, ó Manda localização Então Saiu Passou no plato Tu vê ele lá na costa Lá A porra Saindo Só matar Só matar Só matar Tá marcado Só matar Só matar Só matar Errou muito o Makai Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tinha dois marcando Vou ter que sair Mais tarde eu vou Esse modo é maneirinho Mas na porta Próximo